Música Seu doce, chique, a verdade, qual o mundo muda Enquanto eu penso, você preparou Um bom motivo pra tudo arrasar E assim que a gente não sai, chegando a seis Tá longe mais, desde o verão, tá mais tarde Deixa, deixa o verão, deixa o verão, tá mais tarde Deixa, deixa o verão, deixa o verão, tá mais tarde Música Música Considere toda hostilidade que há da porta atrás Enquanto eu penso, você preparou Qualquer desculpa pra gente ficar E assim que a gente não sai, deixa o sofá, tá longe mais, desde o verão, tá mais tarde Deixa, deixa o verão, tá mais tarde Deixa, deixa o verão, deixa o verão, tá mais tarde Música 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 Música